E a gente vai continuar falando sobre coragem e medo. Sabe, existe duas áreas no cérebro humano, uma é chamada de sistema límbico, que fica aqui nessa região, você também tem, acredite. E logo na frente tem uma área chamada córtex singular posterior. O sistema límbico, ele é responsável por gerenciamento de emoções, né? Assim como o córtex singular posterior, que fica logo aqui na frente, nessa direção, mais ou menos assim, bem no meio do cérebro, ele é responsável por algumas atitudes. Ou seja, o sistema límbico, ele recebe informação e ele processa aquilo baseado nas suas emoções passadas, na sua característica do que você viveu na sua infância e adolescência. E o córtex singular posterior, ele faz você tomar atitude, sabe? E quando o sistema límbico está muito carregado, de informações e traumas e etc., e vários tipos de castração, ele diminui a ação do córtex singular posterior. O que acontece com isso? É aí que nasce a coragem, que está relacionado ao córtex singular posterior, e o medo que está legitimamente, diretamente ligado ao sistema límbico. Então, querido, eu quero lhe dizer que o medo e a coragem, eles habitam junto dentro de você. Assim como o sistema límbico, ele gerencia suas emoções baseado no seu banco de dados de experiência emocional e da sua história de vida, assim também, o córtex singular, ele também é responsável por tomada de ações e atitudes, sabe? Então, eu quero lhe dizer que a coragem, ela tanto habita, ela habita no mesmo território que o medo. E é muito importante que você acione sua coragem para derrotar os seus medos. O que eu quero dizer com medo? O medo é algo paralisador demais. Deixa eu lhe contar uma história. Houve um homem na Bíblia chamado Moisés, que ele matou um homem. Ele era um assassino, ele matou um homem e ele teve que fugir dessa fuga durante 40 anos. Vagando pelo deserto, ele construiu família. Certo dia, ele foi pastorear ovelhas e Deus falou com ele. E a Bíblia diz que Deus falou com ele dentro de uma sarça. E a Bíblia diz que essa sarça ardia e não queimava, ou seja, ela não era consumida pelo fogo. E ali, naquele momento que Moisés observa aquele fenômeno da natureza juntamente com a presença de Deus, nasce um grande processo de construção de uma nação, que é a nação de Israel. E eles estão lá até hoje, como você bem sabe, Jerusalém, enfim. Eu quero lhe dizer que a sua coragem vai fazer com que você veja coisas e situações novas. A sua coragem, assim como Moisés teve coragem para contemplar um fenômeno da natureza, que na verdade era a manifestação teofânica, ou seja, visual de Deus. Assim como Moisés teve coragem para visualizar algo de Deus, assim eu quero lhe dizer que se você tiver coragem para olhar para os fenômenos ao seu redor, sejam naturais, sejam humanos, sejam de toda sorte de espécie, se você olhar com clareza e com baseada em coragem, mitigando seus medos, eu quero lhe dizer que você vai ver coisas grandes nessa terra. Então, eu quero lhe incentivar nessa manhã a olhar para os seus medos vestido das roupas da coragem. E ter coragem fala que já não é mais sobre você, propriamente dito. Quando você tem coragem, você já observa fenômenos ao seu redor e você observa impactos que a sua ação possa ter na vida de outras pessoas. Então, eu quero lhe convidar e mais uma vez lhe incentivar a continuar nessa coragem, nessa vida de buscar coisas novas. Vá avante, vá além e as coisas se abrirão para você, as portas se abrirão para você. Deus te abençoe. E se você quiser falar mais conosco, é só chamar a gente aí pelo Facebook ou WhatsApp ou participar das reuniões da Lagoinha Jacksonville Church, que já funcionou aqui, mas só como GC. Se você quiser participar, você é bem-vindo. Ou procure uma igreja evangélica, que os pastores da cidade de Jacksonville são muito amados e eles vão estar lhe ajudando também em todas as coisas. Um beijo e a gente se fala!